Música Meu nome é Dexter Baxter Morgan Não sei o que me fez ser como eu sou, mas o que quer que tenha sido deixou um vazio aqui dentro As pessoas fingem muitas das interações humanas, mas eu sinto que finjo todas, e as finjo muito bem Oi! Por favor Obra bem seus olhos e veja o que você fez! Olhe ou eu corto suas pálpebras fora Levei muito tempo para limpar esses garotos Um deles estava enterrado há tanto tempo que despedaçou e tive que tirar ele aos pedaços Você vai ser embalado em alguns pedaços bem cortados A Deb salvou a vida dela numa chamada de briga doméstica Nos apresentou e estamos namorando há seis meses Ela é perfeita porque a Rita é, do seu próprio jeito, tão estragada quanto eu Adivinha? A roupa sexy deu certo, o capitão me faz no caso A laguerta não gostou Acho que ela precisa trepar Acho que sim, mas parabéns Bonito penteado, Massuca Eu vi sua irmã, cara Tá uma gata Por que você tá aqui? É uma cena de crime É Mas trabalha com sangue E daí? E daí? Não tem sangue aqui Escuta, Dexter Como você é tão esperto? Hum... Eu durmo muito Eu durmo muito Eu durmo muito Eu durmo muito